Olá meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos fazer um passeio, uma recordação, uma bela coletânea de acidentes automobilísticos acontecidos com carros antigos. No carro moderno a gente acaba de ver em cada esquina, basta sair um pouquinho que a gente vê um acidente. O interessante é a gente ver esses acidentes, não no momento em que aconteceram, mas logo após, no momento do resgate, da reparação e do povo curioso vendo cada um dos acidentes. Uma coisa que nos chama muita atenção nesses acidentes é a fragilidade dos carros. Parece que o item segurança não era levado tão a sério, eu não tinha noção disso. As rodas muito frágeis, carrocerias muito frágeis, é isso aí. O que a gente vai fazer é essa viagem, esse passeio por acidentes automobilísticos acontecido com carros antigos. Vocês percebem que não são os carros antigos, a imagem antiga. São imagens que aconteceram realmente nos anos 20, anos 30, especialmente nos Estados Unidos, em Boston, em Chicago. Essas imagens que nós trazemos. Perfeito, então gente, mais uma próxima imagem, a gente vê aí dois automóveis. E deixando claro que eu separei, eu formatei uma imagem contendo dois acidentes. Eles não tem nada a ver um com o outro, são acidentes independentes. Eu apenas aproveitei para dar uma amplitude maior ao vídeo, juntando duas, formatando dois acidentes diferentes. Perfeito? Um ao lado do outro, mas não tem nada a ver um com o outro. Perfeito? Então gente, espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like. Clica no sininho para que você seja notificado sempre que nós postarmos novos vídeos. E por favor, não deixe de se inscrever em nosso canal. Compartilhe, comente, faça algumas observações, converse conosco. Nós estamos realmente precisando disso, desse feedback do nosso público, as pessoas que estão prestigiando o nosso canal e nossos vídeos. Perfeito? Então gente, vamos seguir assistindo. Eu vou deixar agora que vocês analisem detalhadamente cada uma das imagens. E aí é melhor ficar em silêncio, porque eu não tenho muito a comentar, né? Que cada uma dos acidentes. O importante é a gente analisar isso aí. Gente, conto com o seu like, conto com sua inscrição. Muito obrigado a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.